Fala galera! Beleza gente? Times lendários! Oh como eu gosto desse quadro, hein? Como eu gosto desse quadro aqui no canal E hoje nós vamos falar de um dos times que, olha, eu assisti e fiquei assim embasbacado de ver Porque realmente era muito bacana ver aquele time jogar Eu tô falando do Milan, do final dos anos 80, comecinho dos anos 90 Beleza? Vamos falar desse timeço aí? Bora lá, vai, roda a vinheta Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está aqui no YouTube Dando essa moralzona pra mim, agradeço de coração todo o carinho que eu recebo Peço pra você acessar as redes sociais aqui do canal Tem as minhas redes sociais pessoais também, eu sempre deixo na tela Deixo na descrição também dos vídeos aí Peço pra você aí acessar lá, vai lá, comenta, dá sugestão de vídeos Pode criticar, pode fazer piada, pode tirar a sala da minha cara Fique à vontade, tá bom? Tendo respeito, é sempre o mais bacana, o mais legal, tá? Eu respeito pra ser respeitado Essa é uma dos meus lemas aqui, tá? Também peço pra você, né? Aquele praxizinho aqui do YouTube, aquelas ações básicas, né? Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito Badala sininho, dá like, dá dislike Comenta, curte, compartilha Ajuda o canal a crescer Vocês não fazem ideia Pra você não custar nada e pra mim Dá uma fortalecida muito bacana no nosso... No meu trabalho aqui E, gente, dá trabalho fazer isso aqui Porque eu faço tudo, tá, gente? Eu faço tudo aqui, ó Eu sou aquele cara, eu bato as canteias e vou pra hora cabecear Sério mesmo, gente Eu monto o estúdio aqui, né? O espaço aqui Eu gravo, depois eu mesmo edito Eu subo pro YouTube Eu sou um exército de um homem só Tá? Então ajuda, dá trabalho fazer isso aqui Faço roteiro também, tá? Me ajuda aí, tá bom? Beleza, gente? Hoje eu quero falar, então, times lendários Já faz um tempinho, já que eu não faço vídeos aqui sobre nesse quadro E hoje eu quero falar de um dos times que influenciou muito o meu gosto de futebol Que é o Milan, lá dos anos 80, né? Ali no final dos anos 80, começo dos anos 90 Um time que realmente chegou ali a beirar a perfeição, né? O time do Milan realmente era muito bom, tá? O time, o Milan, só pra gente ver aí O Milan é um dos, assim, o segundo clube com mais títulos europeus, né? Continentais ali na Europa conquistados Ele tem sete títulos, só perde pro Real Madrid, né? Bem que tem ali alguns que estão bem pertinho dele, né? O Liverpool, o Manchester, o Bayern de Munique Que tá todo mundo perto dele ali Mas ele ainda detém essa marca, né? E é um time realmente que tem um histórico muito grande O Milan não é só nesse período aí Tem muitos times que a gente sabe, né? Que eles ficam ali de um período pra frente Ou é num espaço de tempo só Aí acaba caindo, acaba, né? A gente tem essas coisas, né? Os ciclos, né? O Milan não O Milan é um clube que já vem já desde os primórdios O Milan sempre foi muito forte, né? E, inclusive, na década de 60 Foi duas vezes campeão europeu Sempre foi um time muito forte Tanto dentro quanto fora da Europa Só que na década de 80 Quando o camarada chamado Silvio Berlusconi Comprou o Milan Ele comprou o Milan Tava numa crise muito grande O Milan, no começo dos anos 90 Se envolveu naquele Naquele embrólio lá Do caso da loteria esportiva Que depois veio estourar de novo Nos anos 2000, né? Que deu problema pra Juventus Nas duas vezes deu problema pra Juventus Só que dessa vez também respingou no Milan O Milan teve problemas também No começo dos anos 80 Por causa dessa... Muito envolvido nessa questão E aí o Silvio Berlusconi Que é um cara que depois Vem até virar primeiro-ministro Da Itália Polêmico Gosto de uma polêmica Ele foi lá E comprou o Milan em 1985 E aí o Milan começou realmente A se fortalecer O Milan buscou ali Uma nova era Começou ali no time do Milan Vale lembrar Que na década de 80 Hoje Hoje nós estamos dando Eu tô gravando esse vídeo em 2023, tá? Janeiro de 2023 Hoje Qual é o campeonato mais forte do mundo? Se você fala assim Qual é o campeonato nacional mais forte do mundo? É a Premier League Certo? É o campeonato inglês Concordo Show de bola Realmente Não tem hoje um campeonato tão forte Quanto a Premier League Só que nos anos 80 E nos anos 90 Era a Itália Era o Cáutio O Cáutio que era o mais... Hoje que é a Série A, né? Mas na época chamada de Cáutio Era o mais forte Então E vale lembrar Que era uma época também Que não tinha esse negócio De vários estrangeiros Jogadores comunitários Isso aí veio dos anos Dos meados da década de 90 Pra cá Até então Os clubes tinham Seus jogadores Do país E só permitiam Três jogadores estrangeiros Se não me engano Eram quatro no elenco E três no jogo Era uma coisa assim Cinco no elenco E três no jogo Era uma parada assim Que eles permitiam E era um negócio maluco Era um negócio maluco Então assim Os times Eles tinham que ser fortes Com os seus jogadores Dos seus países Ali E tanto que tinha Muito jogador Que era craque Ia jogar em time Menor Nessas ligas Tanto que o Zico Por exemplo O Zico Quem duvida da qualidade Do Zico O Zico foi jogar Na Udinese A Udinese É um clube De metade De meio de tabela Pra baixo Na Itália Hoje é impensado Você pensar Um cara que nem o Zico Jogando na Udinese E ele é ídolo lá Então assim Esse era o patamar Então o futebol italiano Era muito forte Nós tínhamos lá A Juventus Sempre foi muito forte A Inter Roma O próprio Milan Lázio E outros times também Que sempre foram muito fortes ali E a seleção E o time Inclusive tinha o Napoli O Napoli na época Era o Maradona O Careca Então realmente O campeonato era muito forte E aí o Milan O Milan que tinha uma base Já muito boa De italianos Nesse time do Milan Por exemplo Jogavam Jogadores do Quilate De De Carlo Antielotti Que hoje é treinador Do Real Madrid No momento em que eu estou gravando Esse vídeo Pode ser que ele viesse Até aqui na seleção brasileira Não sei Quem sabe A gente vai cogitar Então o Carlo Antielotti Que era um baita De um meio campista Um tal de Franco Baresi Que é um dos maiores Zagueiros da história Do futebol mundial Um tal de Paolo Maldini Também jogava lá Roberto Donadoni Que era um craque Um gênio do meio campo Só para sair Para você ter uma ideia Dos nomes ali Então realmente Era um time muito forte E aí Ganha o mérito Ganha o direito De disputar a Copa dos Campeões Em 89 Só para a gente lembrar Que eu estou falando De Copa dos Campeões Tá Copa dos Campeões Por que Copa? Porque a época Somente os campeões jogavam Eu já fiz vídeos anteriores aqui Quem é mais novo Pode não saber Como é que funcionava Mas a Copa dos Campeões Que hoje é a Champions League Ela só era Os campeões nacionais Que jogavam E ela era em formato De Copa mesmo Jogos Não tinha fase de grupo Era jogos eliminatórios Tá Então era confronto aqui Mata-mata Como é a Copa do Brasil Aqui para a gente Tá Era desse jeito Tá E o time do E só o campeão jogava Então o time do Milan Já tinha algum tempo Que não jogava Essa competição Volta a jogar Em 1900 Na temporada Na temporada de Perdão 88 89 Porque tinha ganho O título Na temporada anterior O título italiano Tá E também O campeonato italiano Como eu disse Era muito disputado Tá Ali tínhamos O O O O Napoli Tinha sido campeão No ano anterior Né A Juventus Tinha sido campeã Campeã Europeia em 85 Naquele Trágico jogo lá Em Bruxelas Na Bélgica Né Que morreu muita gente Lá no jogo contra o Liverpool Né Então tínhamos ali Realmente As principais forças Estavam ali Né E aí nós Tivemos então O Milan Como eu disse Campeão italiano Em 88 Joga a Volta a jogar A Copa dos Campeões E o Milan Contrata Né Alguns jogadores ali Que foram fundamentais Para dar aquele Up no time Tá O Milan Em 1987 Pra disputar O campeonato Na temporada 87 e 88 Pra ganhar o título O Milan Contrata Dois jogadores Holandeses Tá Que são Simplesmente Dois dos maiores Jogadores holandeses Da história E também da história Do futebol mundial Estou falando de Rudy Gullit E Marco Vambasta O Gullit Era um Meio atacante Alguns O consideram Um atacante Um cara cabeludão Aqueles dreads Que ele jogava lá Realmente Muito bom jogador Uma força física Descomunal Inteligente Rápido Batia muito bem Na bola E foi contratado Pelo Milan Estava em alta E aí o Milan Contrata também Um outro jogador O Gullit Na época Eu não me lembro agora Se ele jogava no PSV A Inhoven Ou no Firenode Eu vou colocar aqui Na descrição Aqui pra vocês O time que ele jogava Não me recordo agora Um dos dois Tá E contrataram Contratou o Gullit E também contrataram O atacante Goleador do Ajax Que era Liguei menos que Marco Vambasta Tinha uma história aí Uma história aí Que falava Eu cresci Ouvindo essa história Que falava Inclusive a Bandeirantes Falava muito Que a Bandeirantes Passava o campeonato italiano Aqui domingo de manhã Ao vivo Era muito louco Gente era da hora Pra caramba Ver o campeonato italiano E falava assim Que o Milan Foi atrás do Gullit E falou assim Olha lá Tem um atacante aqui Que é bom também Leva ele O menino bom de bola Aqui E era o Vambasta Isso não é verdade não Até porque O Gullit e o Vambasta Não jogavam juntos Na Holanda O Gullit tinha ido Do Ajax Para o Milan O Gullit nunca jogou No Ajax Tá bom Então eu tenho Esse detalhezinho Eu cresci Ouvindo essa história Depois quando eu fui Pesquisar aqui Eu falei Que belezinha Que maravilha Mas enfim Então O Milan Como eu disse Chega esses dois caras E dá Juntando já Ao time Que já tinha ali A base do time Como eu falei Com o Barez O Ancelotti O Donadone O Maldini Junta com esses caras E vem E o Milan Fica muito forte E ganha o campeonato italiano Em 88 E aí Em 1988 Ainda Contrata O terceiro holandês Para fechar o trio Contrata Ninguém menos Do que Frank Heikard O Frank Heikard Depois virou Treinador Treinou O Barcelona Ficou emblemático Mas o Heikard Ele veio Do esporte Em Lisboa Então ele veio Depois Ele veio um ano Depois Do Van Basten E do Gullit E era Um trio Funcionava em sintonia Perfeita A Inter de Milão Na época Tinha um trio alemão Que era O Andreas Brehm Que era o lateral esquerdo O Lothar Matheus E o Klinsmann O Jürgen Klinsmann Esse era o trio Da Inter de Milão Que é o rival do Milan O grande rival Do Milan Da cidade E o Milan tinha O trio de holandeses E era bem interessante Isso daí E o choque deles Era maravilhoso Os jogos do campeonato italiano Realmente eram muito bons E aí o Milan Como eu disse Vai disputar A A A Champions League A Copa dos Campeões Em 1989 E aí Nesse confronto De Mata-mata O Milan Vai na sequência Então o primeiro jogo Do Milan O Milan estreando Ali Enfrenta O Vitosa Da Bulgária Que é O Levis Que Sofia E eles enfrentam E passeia Passa por cima Foram duas vitórias Um 2x0 E depois Um 5x2 Realmente o Milan Passou Passou bonito Aí depois O Milan Sofreu Nas duas outras fases O Milan Sofreu O Milan Enfrentou O Estrela Vermelha Da Iugoslávia Estrela Vermelha Que anos depois Viria a ser campeão europeu E olha Vale Vale O time de medalha Que vale O Estrela Vermelha Já está anotado aqui Vale Falar O Estrela Vermelha Da Iugoslávia De 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 91 Que foi campeão europeu Então O Milan Só consegue Passar Pela Estrela Vermelha Nos pênaltis Tá Porque foi Dois empates De um a um Tá Aí o Milan Nos pênaltis Conseguiu Eliminar O time Iugoslavo Tá Depois Na terceira fase O Milan Enfrenta O Werder Bremen Da Alemanha E também Foi um jogo Um confronto Bem duro 0x0 No primeiro jogo 1x0 Para o Milan No segundo jogo E o Milan Acaba aí Passando de fase Tá E aí Chega A semifinal Tá Na semifinal Em 89 O Milan Enfrenta O Real Madrid Tá O primeiro jogo Foi um jogo É um jogo Bem disputado Os dois Os dois times De qualidade O Real Madrid É Apesar Assim O Real Madrid Ele tem um hiato Ele foi muito grande Nos anos 60 Depois tem um espaço Nos anos 70 Anos 80 E no Anos 90 No final dos anos 90 O Real Madrid Volta a ser A figurar ali Até ter título europeu Mas nesse intervalo Mas nesse intervalo dos anos 70 E anos 80 E comecinho dos anos 90 O Real Madrid ficou meio que patinando ali Mas chega a semifinal Dessa temporada E acaba perdendo Para o Milan Empata 1x1 No primeiro jogo E toma um vareio de bola No segundo jogo 5x0 Para o Milan O Real Madrid Pediu para anotar A placa do caminhão Passou por cima E na grande final O jogo realizado No Camp Nou O Milan Enfrenta o Esteua Bucaresti Da Romênia Eu fiz um vídeo aqui no canal Eu vou deixar o card aqui Para vocês aqui O link na descrição Quando eu falo Do times lendários O Esteua Bucaresti De 1986 Que foi campeão europeu Jogando contra o Barcelona Ganhando do Barcelona Aquela final daquele ano E esse time de 86 A base ainda Era esse time de 89 Que depois em 90 Viria fazer uma Surpreendeu bem ali Na Copa da Itália Com a seleção da Romênia Então esse time Fez duas finais De Champions League Em três anos E isso Hoje Se imaginar hoje No mundo que nós vivemos hoje Um time fazer isso Nunca que vai acontecer Nunca isso vai acontecer Mas Nos anos 80 Anos 70 Essas coisas aconteciam A gente tem vários títulos Times chegaram a final Ou ganharam Inclusive a Champions League Que hoje Você nem imagina ganhar Mas já aconteceu E exatamente Que isso É legal Essas histórias são legais Porque dá Dá pano pra manga Que dá muito Muito roteiro pra mim Pra fazer aqui Desses times Mas o Esteu Bucaret chega a essa final Mas aí o Milan Passa o trator O Milan vai lá Já tinha ganho de 5x0 No segundo jogo da semifinal Contra o Real Madrid O Milan Vai lá e Passa o trator Faz 4x0 No No time do Esteua Foram dois gols Do Rudy Gullit E dois gols Do Marco Van Basten Dois gols de cada E o time E o time do Milan Volta a ser campeão 20 anos depois Do primeiro título O Milan tinha sido Do segundo Último título O Milan já tinha sido Campeão europeu em 63 Depois foi campeão em 69 E em 1989 O Milan volta A ser Conquista o terceiro título Tá E depois Normalmente ganha O título europeu Tinha aquele jogo Né Aquele Muitos ainda chamam De mundial Né A FIFA acabou até Aceitando Né Que é o campeonato mundial Que era Que era chamada De taça intercontinental Né É o nome oficial ali Que é aquele confronto Entre o campeão Da América do Sul E o campeão Da E o campeão europeu Lá no começo Dos anos 60 Anos 70 Era jogado em jogos De ida e volta A partir dos anos De 1980 Começou a ser jogado Em jogo único Lá no Japão Tá Então num campo neutro Né Jogava O ida e volta Era um jogo Na América do Sul Outro jogo Na Europa E aí A partir de 1980 Um jogo único No Japão O time do Milan Vai até O Japão Enfrentar O Atlético Nacional De Medellín Da Colômbia Que foi campeão Da Copa Da Libertadores Daquele ano E o Era o time Inclusive do René Guita Né O folclórico goleiro Aí René Guita O Milan O Milan Sofre Pra ganhar Desse time Você não faz ideia Foi um jogo difícil O Milan Venceu por 1x0 Um gol de falta Do Evane Tá Evane Alberico Evane Que depois É jogador da seleção italiana Inclusive Ele faz Um gol de falta Com 19 14 minutos Segundo tempo Da provocação Só pra você ter uma ideia Estava todo mundo Indo pros pênaltis Já Imagina que é a pênalti O Evane Falei fez um gol de falta E deu o título Pro Milan Tá Então Nesse mundial aí Essa é a campanha do Milan Em 1989 Campeão europeu E campeão do mundo Tá Depois disso Vemos o ano De 1990 Né E aí em 1990 O Milan Como campeão Assim Independente se fosse Campeão italiana ou não Né Jogaria o campeonato A Copa dos Campeões Por ser o atual campeão Por ser o determinado Dentor do título Tá E o Milan vai Né Buscar ali o bicampeonato Na sequência E consegue E consegue Tá Vamos lá O Milan foi campeão Né Começa a temporada A campanha de 1990 Em 89-90 Né Enfrentando o HJK Da Finlândia E o Milan Mesmo sem Gullit e Ivan Bassin Sem essas duas Principais estrelas Ali O Milan consegue Não tem maiores Dificuldades Vence o primeiro jogo Por 4x0 Vence o segundo jogo Por 1x0 5x0 no agregado O Milan vence O campeão finlandês Depois Aí vem a casca grossa Aí a casca grossa O Real Madrid Enfrenta o Real Madrid Na segunda fase Revivendo aí O confronto A revanche do confronto Das semifinais Da temporada anterior Só que o Milan Passou de novo Só que dessa vez Não foi fácil não Primeiro jogo O Milan venceu Por 2x0 E o segundo jogo Perdeu por 1x0 Venceu ali No saldo de gols O meu agregado Ficou 2x1 Pro Milan Mas o Real Madrid Vendeu muito caro A sua derrota Na terceira fase Na terceira fase Chamada de quartas de final O Milan enfrenta O Mechinen Da Bélgica Ou chamado Malines Alguns chamam de Malines Venceu por 0x0 No primeiro jogo E 2x0 No segundo jogo Um jogo difícil Pra caramba Um jogo complicado O Milan batendo Batendo E não fazia gol Tudo bem Que esbarrou Na atuação De um dos maiores Goleiros da história Eu já fiz vídeo Desse cara aqui Vou deixar o card Aqui O link na descrição Um goleiro belga Chamado Michel Predholm Eu já falei isso aqui Também no vídeo Do Predholm Dá uma olhadinha lá Em que eu sou goleiro Quem está chegando agora No canal Não está sabendo disso Eu sou goleiro Jogo de goleiro Desde criança Mais de 30 anos Que eu jogo de goleiro E eu vou falar uma coisa Para vocês Se eu sou goleiro hoje Eu devo muito Ao Michel Predholm Michel Predholm Foi uma inspiração Muito grande Para mim Lá na minha infância Na minha infância Adolescência E realmente Ele pegou demais Michel Predholm Pegou demais Mas O time do Milan Conseguiu classificar Ah e detalhe Foi 2x0 Na prorrogação Tá bom Precisa da prorrogação Aí depois Vem as semifinais Nas semifinais O Milan Enfrenta Outro gigante Do futebol europeu O Bayern de Munique Enfrenta o Bayern de Munique Vence O Bayern de Munique Apesar do Do empate No confronto O Milan O Milan conseguiu vencer Na prorrogação No segundo jogo Foi 1x0 No primeiro jogo E 2x1 No segundo jogo Tá Então precisou da prorrogação Para poder vencer O Bayern de Munique Tá bom E aí Chega a grande final Tá Então o Milan Se classifica Para a grande final Vai enfrentar O Benfica De Portugal Tá O Milan enfrentando O Benfica Lá no jogo No jogo Na Viena na Áustria No estádio Ernst Rappel Tá Em Viena na Áustria E o time Do Milan Vence por 1x0 Tá Venceu por 1x0 O gol foi marcado Pelo Frank Heiker Tá Frank Heiker fez o gol Do Milan E o Milan Foi campeão Europeu Pela segunda vez Consecutiva A quarta Na sua história Tá Vale lembrar que depois O Milan veio Mais 3 vezes O Milan veio a ganhar A UEFA Champions League Né Em 1994 Deixa eu estar bem de cabeça 1994 2003 E 2007 Tá Então o Milan voltou Mais 3 vezes Ser campeão Europeu Depois de 1990 Só que o Milan Foi por muito tempo O único que conseguiu Fazer isso agora Foi o Real Madrid Agora nos anos 2000 De 2016 Pra frente Mas até então O último time Que tinha conseguido Conquistar Em sequência Uma Liga dos Campeões Foi o Milan Exatamente nessa conquista Aqui de 1989 E 1990 Tá Olha só Precisou de Mais de quase 30 anos Aí Pra um outro time Conseguir fazer a mesma coisa Né Conseguir vencer Em sequência A Champions League Tá bom Aí vai pro Mundial Aí vai pro Mundial O Milan Vencendo o campeonato Pode falar É Mundial Ou Intercontinental Tanto faz Aquele jogo No Japão Tá bom Alguns acham ruim Falar Mundial Mas pra mim É Mundial Tá Então vai pra jogar O Mundial Ou seja Enfrentando o campeão Da Copa Libertadores Que naquele ano Tinha sido O Olímpia do Paraguai Tá Diferentemente do jogo Do ano anterior Em que o Milan Sofreu pra ganhar Do Nacional de Medellín O Milan não teve Dificuldade nesse jogo Venceu por 3x0 Com dois gols Do Frank Reichert E mais um gol Do Marco Stropa Tá Então o Milan Vence por 3x0 E conquista Pela segunda vez Consecutiva também O título intercontinental Ou título mundial Como que Tá bom Então Esse é o time do Milan Tá Que é realmente Um timeço Esse time do Milan Um time espetacular Eu acho que Dispensa comentários Esse time Foi o que eu falei Gente Eu assisti o campeonato italiano Na Bandeirantes E era assim Maravilhoso Ver esse time jogar Era um time Que tinha um repertório Muito grande Era um time Que era dirigido Pelo Arrigo Sac E o cara fez Uma estrutura de jogo Um time Que tinha muito volume E era um time Extremamente equilibrado Tanto nos seus Três setores E assim A gente sempre Teve os times Que eram mais Assim Mais fortes No ataque Mais fortes Na defesa E o Milan Não O Milan Era muito equilibrado Tá Nos três setores E realmente Era um time Que era Assim Espetacular Espetacular Era realmente espetacular E era maravilhoso A gente ver O Milan jogar Eu vou falar agora Aqui pra vocês Eu tava com o card Pra vocês O time base O time base Zagueiro italiano Como eu disse O técnico Era o Arrigo Sac Tá Realmente Realmente um time Eu sempre falo Que estão sempre Trabalhando O Maldini Virou Virou dirigente Do próprio Milan O Maldini Jogou a vida inteira Dele no Milan E tem o pai dele O Cesare Maldini Também Que jogou no Milan Foi capitão Foi campeão Em 69 E tem o filho Do Maldini Que joga lá também Entendeu Então a família Maldini Tá ali Totalmente ligada Ao Milan Então realmente É muito interessante A história E é muito bacana Daria pra fazer Um vídeo aqui De três horas De duração Só pra você ter uma ideia Porque tem muita história Esse time do Milan Tá bom O que você acha Escreve aqui O que você acha Me dá aí a sua opinião O que você Você concorda Discorda Você acha bacana Se eu deixei de falar Alguma coisa também Escrevo aqui Eu fiz um compensado Aqui Um compilado Pra poder colocar Tudo nesse vídeo Aqui E peço aí A sua ajuda Tem vídeos na tela Aparecendo aí Assista os vídeos Que eu estou colocando De opção pra vocês Tá bom Gente muito obrigado Beijo do coração Até os próximos vídeos Valeu Fui